Pessoal, começando mais um dia aqui em Santiago. Hoje é domingo, nós vamos para o Parque Bicentenário, que é um parque bem bonito. Tem bastante espaço para o Luquinhas brincar, tem umas coisinhas diferentes de brinquedo. Então nós vamos aproveitar essa parte da manhã por lá. E à tarde nós pretendemos ir até o Shopping Arauco, Parque Arauco, acho que é esse o nome. E é isso, então vamos acompanhando. A gente vai chamar o Uber agora. E tudo aqui em Santiago a gente está fazendo de Uber, é um preço razoável. As corridas para os lugares que a gente já foi, costumaram dar no máximo R$2.000, R$2.500. Então é um preço bem tranquilo. E principalmente para a gente que está aqui com o bebê, acaba que pegar metrô e ficar subindo e descendo escada fica bastante cansativo. Então o Uber está sendo um bom quebra-galho, né filho? Oi! Oi, oi! É, fala oi pessoal! Lá de uma! É, a sua massinha. E cadê o trenzinho do vovô Pig? Meu bar! É, que agora você quer levar para todos os lugares, né filho? Ele acordou já procurando o trenzinho e ficou num grude com esse trenzinho a manhã inteira. Quando a gente estava saindo ainda tentei, né, disfarçar, esconder, mas não deu certo. A gente teve que trazer, ele acabou achando. Então, gente, vamos lá. Vamos começar mais um dia. Pegamos o Uber agora. E vamos lá, gente! Hoje eu estou animada. Parque Bicentenário. Gostaram do meu espanhol, né? Arrasei, bem! Mamãe arrasa no espanhol. Né, amor? O meu espanhol é bom? É ótimo. Ontem a gente, no restaurante que a gente foi, aí eu queria carne. Eu falei assim, é, surasco. Aí o rapaz que estava na minha frente começou a rir, só que assim, o que eu vou falar? Eu estou mais acostumada a falar inglês assim, né, meu inglês arranhado, mas o espanhol acaba que é muito mais difícil. Então, às vezes eu vou agradecer, eu agradeço o inglês, assim, e a gente vai se virando, mas está dando tudo certo. Tiago também é ótimo em falar espanhol. A principal palavra que ele sabe falar é qual, amor? Ocho. Não sei várias. Ele adora falar ocho. Ocho. Então é isso, vamos lá. Chegamos no parque bicentenário. E, gente, é muito, muito, muito bonito. Pensa num parque bonito. Agora multiplica isso umas 100 vezes. É muito grande. Tem um lago ali atrás que tem os flamingos e tem o parquinho bem ali na frente. Então a gente ficou num ponto super bom que o Uber deixou a gente. E, nossa, é muito bonito. É super aberto. E a gente vai descer agora. Estamos procurando uma rampa, né? A gente está caminhando na parte de cima. Tem uma rampinha aqui na frente para descer com o carrinho. E, nossa, valeu o passeio. Muito bonito, né, amor? É, muito bonito. Então vamos lá. Vamos descer, levar Luquinhas para brincar, para cansar um pouquinho, que é isso que ele gosta. Ó, o parquinho é esse aqui. Esse é o parquinho mais para crianças pequenas. Mas aqui do lado tem um parquinho maior, para crianças maiores, que é bem legal também. Por enquanto a gente vai ficar nesse aqui, que é o que tem para o Luquinhas. O outro tem coisas muito grandonas. O outro tem um parquinho mais. Eu acho que tem mais brasileiro aqui no Chile, em Santiago, do que chileno. Porque todo lugar que a gente vai só tem brasileiro. Hoje, aqui no parque, todos os lugares. Sério, a primeira vez que a gente parou naquele parquinho lá para beber, a gente achou que eram chilenos e tal, mas não eram brasileiros. E só tem brasileiro aqui no parque, principalmente. Muito, muito brasileiro. Gente, estou impressionada. Aqui que eu falei que é o lado que tem os flamingos. Ali do outro lado, acho que é cisne. Ai, é bem legal também, ó. Ai, aqui tem uma... Ali na frente, está vendo a amarelinha? É uma maquininha que você coloca moeda para pegar comida, para dar para os bichinhos, né? Para as aves. Bem bonito aqui também. Na verdade, o parque todo é bonito, né? Já cansei de falar isso, mas é porque realmente é muito bonito. Chegamos agora no parque Arauco. E, Luquinhas, meu filho, você quer passear? Vamos passear, então. E, enfim, estamos entrando agora. Vamos ver ainda como é. E é um shopping, assim, a céu aberto. E, provavelmente, vamos comer alguma coisa por aqui também, porque já está perto do horário de almoço. E hoje está calor. Sério, hoje está fazendo 16 graus, mas com o sol acaba que a gente fica até suando. Eu tirei a roupa térmica de cima do Luquinhas. Ele está só com a calça térmica que eu vou tirar também. Vou colocar só um bodezinho sem manga por baixo dessa blusa de manga que ele está, porque está quente hoje. Até agora a gente não achou a parte do shopping que é descoberta. Aí bate aquela dúvida se realmente é esse shopping que tem a parte descoberta que a gente queria conhecer. Se é o mesmo shopping que a gente viu. Mas eu acho que é, né? Vamos ter pensamento positivo. E agora uma dica. Você que pretende... Que foi, filho? Que pretende vir ao Chile para fazer compras. Não venha. Porque aqui no Chile não é um lugar para você viajar e fazer compras. Tipo, ir para Miami ou Orlando. Que, de repente, tudo vale muito mais a pena. Aqui no Chile as coisas são bem caras, assim. Então, o que você puder trazer, traga. Não venha, assim, com o pensamento de comprar. Pode ser que você ache uma coisa ou outra, assim, que possa valer a pena. Tipo, uma promoção. Mas, no geral, assim, não é um lugar para você fazer muitas compras. Achamos, finalmente, a parte externa depois de andar o shopping inteiro. Mas eu já estava ficando preocupada, achando que não era o mesmo lugar, né? É bonito. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Ah, ali em cima também tem. Essa parte de cima são só as lojas luxuosas. As lojas caras. Essas que eu não vou comprar de jeito nenhum. Mas que, né, a gente pode dar uma olhadinha. Não custa, né? Não vou entrar, vou ver só a vitrine. Mas é bem bonito aqui. Nossa, gente. Em cima é muito bonito. Aqui são só as lojas luxuosas, caríssimas. Mas o espaço é bem legal, ó. Bastante espaço. Está um ventinho frio aqui em cima, gente. Cadê o calor que eu estava sentindo? Ó, é bem bonito. Tem mais para lá. Dá uma voltinha por aqui. Depois a gente vai descer para procurar alguma coisa para almoçar. Escolhemos onde vamos almoçar e a gente vai comer hambúrguer. Mas um hambúrguer assim que não é McDonald's, né? Hambúrguer, hambúrguer mesmo, com carne e tudo mais. A gente escolheu um dos primeiros restaurantes que tem na entrada do shopping. É na parte externa. E vou mostrar aqui o cardápio para vocês. Não é um preço caro a promoção, né? O sanduíche, a batata frita e o hambúrguer... Não. O sanduíche, a batata frita e a bebida estava dando R$ 5.990. Então é um preço razoável, assim, para uma refeição aqui. Mais ou menos o preço que a gente pagou no almoço de ontem que não era gostoso, né? O nome do restaurante é esse aqui. Aí esses aqui são as opções de hambúrguer e de sanduíche. E aqui, na verdade, você pode escolher conforme o que você quer, né? Fruto, água, gaseosa, refrigerante, cerveja, vinho e aí vai mudando o preço. E aí você escolhe também um tipo de batata aqui. O batata frita clássica, são vários tipos. Então a gente vê isso bem bacana. Vamos ver agora se é gostoso. O sanduíche chegou. O meu é esse aqui. É filé e queijo. Vamos ver se é bom. Ele é bem pequeno comparado com o do Thiago. E é uma coisa enorme que ele já está me zoando, né? Porque eu sempre peço o menor. Sem querer, claro, né? E o Luquinhas está aqui já na batatinha. Depois do shopping Arauco, passamos no hotel. Viemos direto para o hotel. Coloquei até um casaco de moletom, porque hoje o tempo não está frio como nos outros dias, não. E aí a gente vai andar aqui pelo hotel mesmo, pelo bairro, para a gente conhecer um pouco, né? Para ver tudo direitinho. O Luquinhas almoçou também. Foi bom a gente ter ido no hotel, porque ele comeu um pouquinho melhor. E vamos ficar por aqui então. Vamos passear, conhecer mais um pouquinho aqui do local. Vamos aproveitar que o Luquinhas dormiu e a gente vai tomar um sorvetinho. Agora vamos tomar de verdade, que a gente tinha tentado antes, mas não deu certo. Então, vou mostrar quanto sorvete bonito. A gente está super na dúvida aqui do que vai pedir. Olha isso, gente. Só sorvete lindo. Como é que faz para escolher um só? Ó, a gente vai comer chocolate quente, né? Aquele primeiro lá, e tem doce de leite, ou para o quê? Chocolate? Ou para o... Ou para o... Ou para o... Não sei, me lembra alguma coisa, mas não é para o quê? E ó, uma palheta dessa, 2.4% de uma palheta preso. Tem também esses aqui, que é a bola. Muitos sorvores diferentes e super bonitos. Esses aqui custam... Ó, uma bola, R$1,890, duas bolas, R$2,790. O nome disso aqui é... Tem pódio larvosa. Acho que é isso. Acabamos pedindo duas bolas mesmo. Aí pedimos de chocolate com avelã e doce de leite com cookies. Vamos provar agora, porque senão o negócio vai derreter aqui e vai cair no chão. Estamos caminhando por aqui, agora estou começando a esfriar. O sorvete era muito bom, né amor? Muito gostoso, recomendamos. E a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Luquinhas ainda está dormindo, mas daqui a pouco vai começar a anoitecer, né? E como eu já falei, está começando a esfriar. Estou só com esse casaquinho de moletom, então não vai rolar ficar muito tempo na rua. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Não esqueça, deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo. Um beijo grande para vocês. E tchau, tchau. E tchau.